Eu começo muito bem o programa de hoje, muito bem acompanhado aqui, ó, desse local incrível, lançamento, novidade, shop dos pneus multimarcas, nova loja, nova oportunidade pra você aqui da zona leste de Manaus, economizar de verdade. Ó, e no programa de hoje também tem BMC Tintas, não é isso, Mitz? Isso mesmo, Matheus, hoje nós temos dicas de pintura e nós temos uma excelente promoção que vamos já já falar pra vocês. Então não sai daí, acompanha o nosso programa. Tudo pra sua construção com o melhor preço da cidade. São duas lojas aqui na Grande Circular, uma em frente à delegacia e outra em frente aqui ao Shopping Conhecidíssimo, Shopping Leste, não é isso, produção? Quer pagar quanto, hein? Tô brincando, brincadeira, brincadeira. No programa de hoje você não pode perder, então, tem o Marcelo, tem a nossa super golfinho Táxi App e tem novidades especiais, não é isso, Marcelo? Isso, implantamos agora recentemente pelo nosso aplicativo a forma de pagamento com cartão de crédito através do aplicativo. Então você não pode perder no programa de hoje, tem, lógico, esses caras incríveis e tem a melhor frota de táxi de Manaus. Ó, e hoje também tem personal fitness club, tem promoção e tem o Beto, não é isso, Beto? Perfeito, com super sorteio, pras dez primeiras pessoas brigarem. Não conta mais, não, pera, pera, é o seguinte, pessoal, acompanha o nosso programa, porque daqui a pouquinho tem promoção, as dez primeiras pessoas, não vou nem falar, vai, deixa eu rodar. Acompanha o nosso programa. E no ar que tem de hoje, tem promoção, tem preço baixo, tem ontem, tem casa do azulejo, não é isso, Tonho? É exatamente isso, Matheus, tudo para o acabamento da sua obra é aqui na Casa do Azulejo. Então não perca, viu? Fica com a gente. Separa três pra mim, três bonguzão, um pra mim, outro pro Erle e pra Mônia. Três? Três? Tu tá gravando já? Tá dando rec? Oi, pessoal, eu tô aqui, gente, numa loucura só, tô aqui na Grande Circular, aqui na Bola do Produtor, tá começando a partir de agora, direto daqui, o nosso programa, aqui tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidade, lógico, com certeza, o melhor produto de Manaus. A nossa equipe sai rodando toda a cidade, pra que você acompanhe sempre as melhores promoções, e aqui, ó, dessa área incrível, onde todo mundo se junta pra chegar, lógico, a um dos centros comerciais mais pujantes da cidade. Nós estamos aqui na Bola do Produtor, aqui, nesse local incrível, onde, né, o calor é fantástico, pra falar pra você de novidades, de promoções incríveis, e lógico, pedir a sua participação. A melhor audiência do Brasil está aqui, no SBT, com a TV em Tempo. De todo o Amazonas, o nosso muito obrigado, vai o nosso beijão especial, ó, a todo o interior, mais de 30 municípios cobertos aí, pelo sinal incrível da TV em Tempo. Obrigado pela sua audiência, tá valendo, então, a partir de agora, tem promoção no ar, tem novidade, e lógico, tem a sua participação pelas redes sociais também, pelo Facebook, pelo Instagram, e lógico, pelo nosso WhatsApp, né, você manda mensagem aqui embaixo, nesse número aqui, ó, e tá valendo, pessoal. Se liga, porque nas matérias de hoje, nos clientes de hoje, nos parceiros comerciais de hoje, nós temos promoção, tem preço baixo. Se prepara, que a produção correu a cidade inteira, foi uma loucura, a Amônia teve calo nos pés aqui, pessoal, de tanto rodar atrás de preço baixo pra você. E falando em preço baixo, você que deseja anunciar conosco, melhorar, fortificar aí a sua marca, o seu empreendimento, o seu negócio, é muito fácil, entre em contato conosco por esse telefone aqui embaixo, ó, 981770664, 981770664. Pessoal, eu começo muito bem o programa de hoje, muito bem acompanhado aqui, ó, desse local incrível, lançamento, novidade, Shop dos Penelos Multimarcas, nova loja, nova oportunidade pra você aqui da Zona Leste de Manaus, economizar de verdade. Novidade, preço baixo, tem promoção rolando, e se liga, porque a partir de agora, a gente vai invadir aqui, pedir desconto, vai ser uma loucura. Prepare-se então, porque a partir de agora, começa o nosso programa, começa o Aqtem, direto aqui, ó, do Shop dos Penelos Multimarcas. Vem comigo, se mora! Armando Mendes, Zumbi, Cidade de Deus, toda a Zona Leste em peso aqui no Shop dos Penelos Multimarcas. Agora não tem mais desculpa, pessoal, o melhor preço de Manaus você encontra aqui, com as vantagens incríveis que só essa loja tem. Do pneu mais simples, aquele pneu gigante pra sua picape, pro seu carro, pro seu ônibus, você encontra aqui. E o nosso gerentaço, o Mestre Almi, fala, Almizão, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Você migrou do Parque 10 aqui pra Zona Leste, né? E tá, olha, tá muito bem, parabéns pela loja, linda demais. Com certeza, a loja vai ter um sucesso, tá muito bonita, bem espaçosa, um movimento muito bom e tem ótimos preços. E mais, hein, pneu barato, você tem pneu barato? Com certeza, promoção 13, 14, 15. Sério? Com certeza. Vamos começar então? Vamos. Atenção, meu amigo, pegue papelzinho e caneta e anote. Você tem carro? Tá precisando de pneu? Trocar o seu pneu? Ah, então, pronto, viu? Colocar o certo com certeza é aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Vamos começar com a primeira de hoje, então, Almizão, embora. Aro 13, 1757013, a 114,90 à vista. Não, peraí, 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 você se enganou de preço. Você tá inaugurando a loja, você deve estar enrolado aqui com a questão do estoque, é isso mesmo? É isso mesmo. Periquete médio, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, promocional, pra arrebentar aqui na Zona Lerche, 114,90. 114,90, pneu 14, então, simbora, pneu 14, preço? 124,90, amigão. 124,90, era 160. Rapaz, o Shopping dos Pneus Multimarcas dá nas duas, assim, pá! Na época de Copa, o Shopping dos Pneus Multimarcas faz um golaço, com certeza, viu? Preço especial, né? Com certeza, especial, 124,90. Dá em que carro? Esse, dá no Siena, Gol, Palio, Voyagem. É carro que não acaba mais, né? Com certeza, todos os carros populares. Pronto, pessoal, ó, precinho especial, como? De aro 14. De aro 14, é isso mesmo, precinho especial pra você. Aro 15, um carro um pouco maior e tal, quanto? Hoje, 159 reais à vista. Olha, atenção, o Civil Comer falou o seguinte, hoje só. Vem pra cá, vem conhecer, Shopping dos Pneus Multimarcas, é o preço mais baixo da cidade. E, pessoal, tem promoção rolando, o que é que foi, produção? Olha só, chegou um zap zap aqui do proprietário, o seguinte, Matheus, fala aí. Fala, pede pro mim falar. O Mico, como é que funciona? Tem promoção rolando, é isso? Com certeza, na compra de quatro pneus, tem direito a uma camisa pra torcer junto com o Shopping dos Pneus. Olha só, comprou os pneus. Atenção, pessoal, na compra de quatro pneus, você ganha uma camisa pra torcer pelo Brasil com o Shopping dos Pneus Multimarcas. Então, aproveite, então, não marque bobeira, venha conhecer nova loja aqui na Grande Circular, aqui na Bola do Produtor. Shopping dos Pneus Multimarcas, três endereços. Almir, parabéns, sucesso pra você mais e mais, você é um cara que a gente aprecia demais, um cara batalhador e, com certeza, um dos melhores profissionais de Manaus. Parabéns. Tá certo, muito obrigado pela força de vocês, estamos aqui pra isso, vamos fazer um bom sucesso. Olha só, eu tô louco pra contar, vem cá, vem cá, eu sou cuchiqueiro, Almir, eu vou contar a novidade. Vem cá, 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 eu não guardo, eu não guardo segredo, gente. Olha que interessante aqui, olha só, olha essa sala aqui pra você esperar, sala de espera de verdade é isso aqui, olha aqui, vou entrar com você aqui, vai, vambora, vai. Deixa eu entrar aqui, vem cá, vem cá, vem cá, meu câmera é minha, vem cá, vem cá, vem cá. Olha que sala bonita, né, um salão oval pra você esperar o seu carro, no ar-condicionado, com televisão, né, um super atendimento, tem caixa ali. Shopping dos Pneus Multimarcas, o melhor pra você em três endereços. Aqui, nova loja, em frente à Feira do Produtor, muito fácil, né? E, lógico, as nossas lojas, a matriz, lá na Cachoeirinha e também a loja lá do Parque 10. Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no SBT, tem novidade, tem promoção, tem preço baixo, tem Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no Aquitem. Aqui, na BMC Tintas, a principal loja ou a loja matriz do grupo, né? São seis lojas em Manaus e a BMC Casa de Tintas tem sempre o melhor produto pra atender você, tem sempre o parceiro certo, que é Souvenir. E Souvenir é Souvenir, né, gente, que é entre nós a melhor marca de tintas da América Latina, mais de 1.500 cores, grandes profissionais envolvidos pra trazer muito mais cor pra sua vida e pro seu dia a dia. E falando em cor, os homens que mandam em cores estão aqui, ó, nossa equipe de vendas aqui, tá o Arthur, tá o Carlinhos. Arthur, tudo bem? Como é que você tá? Salutar, revê-lo, tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Faz bem a saúde te rever. Ô Arthur, hoje a BMC Tintas são seis endereços, qual o melhor preço de Manaus, né? Aqui é o melhor preço que tem, aqui nós temos de melhor, de mais moderno pra sua casa em termos de pintura aqui na BMC Tintas. BMC Tintas falou, o rei Arthur tá falado então, pessoal. Comandante, o homem que entende, o homem que melhor vende tintas, pra quem não entende de tintas, como o meu caso aqui, viu? Mano, hoje, com certeza, a BMC Tintas tem, além de tintas, um super atendimento, não é isso? Claro, pode vir que você vai ser atendido da melhor maneira possível. Pronto, e aqui nossa nova consultora também, que está aqui empolgadíssima, né? Na pegada, tudo bem? Tudo bem. Hoje, BMC Tintas é o canal certo pra quem quer comprar barato, né? Com certeza, melhor. Pronto, pessoal, dá uma volta rápido então, já já a gente volta com a Mitz com promoção, tem promoção exclusiva ainda nessa matéria, não perca então. Vamos dar uma volta, simbora? Acompanha aí. Quanta cor bacana, hein, pessoal? Hoje, BMC Tintas é referência em todo o Amazonas, na escolha certa das tonalidades pro seu dia a dia. Agora, pessoal, olha só, quanta coisa bacana, hein? Aqui são as tendências pra 2018, tintas com coloração realmente incrível, com ótima fixação. E eu tenho o prazerzão e a honra de falar agora com ela, que entende tudo de tintas, com a Mitz. Tudo bem, Mitz? Isso, Matheus, tudo. E você, como é que você tá? Tudo jóia. A Mitz é uma das maiores consultoras de tintas hoje em todo o Amazonas, entende tudo de coloração. Mitz, hoje, a BMC Tintas, além de referência, é a melhor parceira pra quem quer mudar aí, dar um tapa, dar um up aí na sua vida, nas colorações do seu dia a dia, do quarto, da sala, daquele ambiente menor, daquele ambiente maior, não é isso? Isso mesmo, Matheus. A BMC Tinta, ela é especialista em tintas, né? Em decorações, né? Então, tudo que o cliente imaginar de cor, de combinação, de decoração, a BMC Tinta tá preparada pra dar esse apoio. Com relação à tinta, pro quarto do bebê, do seu bebê que tá chegando aí, né? A mãezinha que tá grávida, né? Logo, logo é dia das mães, né? É isso mesmo. Nós temos um produto ideal, que é o Família Protegida, né? É uma tinta com acabamento acetinado, uma tinta sem cheiro. Foi a primeira com o selo da Anvisa, Matheus, né? Então, nós temos os documentos físicos e boletim técnico, se o cliente precisar. Olha só. Né? A Anvisa, em algumas situações, como consultórios, né? Cozinha industrial, que também exige, pode pintar com ela também, né? E nós temos tudo isso pra atender o cliente, né? Então, é só vir em uma das nossas lojas, que nós temos na filial, na Compensa, na Cachoeirinha, que nós estamos aqui no momento, né? Nós temos nos Franceses, no Manoa e na Zona Leste. Em qualquer filial da BMC Tinta, você encontra a tinta chamada Souvenir Família Protegida. Falando em Família Protegida, eu vou te convidar agora pra dar uma volta aqui, pra dar uma volta na família de cores BMC Tintas. E daqui a pouquinho a gente volta com promoção, volta com preço baixo e volta com a cor certa pro seu dia a dia. Aqui, no Aqui Tem, tem BMC Tintas. Ó, viu só? BMC Tintas, com certeza, com tudo pro seu dia a dia, pra deixar a sua vida mais colorida. BMC Tintas, nós temos aqui um baita produto, que com certeza é o produto certo pra quem procura qualidade, preço baixo, um ótimo atendimento e um super rendimento, não é isso? Isso mesmo, Matheus. O Limpeza Total é um produto que ele é um acabamento fosco, na verdade é um fosco suave, né? E que ele é um produto lavável e limpável. Agora, você conhece a tinta que rende muito? Aquela tinta que você passa e que rende demais, mas demais mesmo. Rende tanto que você, sei lá, rende até uma mochila pra você, por exemplo? Você conhece essa promoção ou essa tinta? Não é isso, Mitz? Isso mesmo, Matheus. Nós somos uma promoção, né? Com a tinta Max Rendimento, né? Ela rende até 500 metros por de mão. Uma tinta fosca, pra dentro e pra fora, né? Lavável, sem cheiro. Nanotecnologia aplicada pra você. Preço? A partir de 209 reais. A partir de 209 reais, você leva essa tinta e, lógico, leva uma super mochila da nossa super marca Souvenir. Isso mesmo, Matheus. Com 209 reais, você leva 500 metros quadrados de tinta pra pintar a sua obra. Com tecnologia Souvenir. Pessoal, BMC Tintas, tudo pra você, com qualidade, preço baixo e, com certeza, um baita atendimento. Pensou em tintas? Pensou em Souvenir? Pensou BMC Tintas? Vem pra cá. E daqui a pouco você confere mais ofertas impedíveis. Aqui não é que tem. Agora, um breve intervalo e já, já a gente volta. Não sai daí.